Ex-Presidente da República, não é saímos, laureado Nobel da Paz, a atual assunto relaciona a mudança será no governo atual para o cargo de Cefiasira, Liudiu e a área de petróleo e no mineral. Liudiu, o Fretlin, o CNRT, o Partido Rouanereit controla dois terços da zona. O Partido Rouanereit tem que ter um consenso nacional para políticas de investimento, políticas econômicas. O Partido Rouanereit tem que ter um consenso nacional para políticas de investimento, e tem que ter um consenso nacional para políticas de investimento. O Partido Rouanereit tem que ter um consenso nacional para políticas de investimento, e a autoridade que a Indonésia, Austrália, respeita. Quero dizer, sei lá, é uma doença poder, não é um peso político, não é carisma, não é conhecimento, e se tem que ter um serviço de mãos-sanãs, se tem que ter um leal para nós, mas se trabalha, aprender, se admira. E aí é uma cena, tem que ter um conhecimento, não é. Isso é uma política nacional, política de Estado, em que é uma fundadora da Saúna, restauradora da independência do Timor. Isso é uma grande decisão, uma reunião, uma consultoria, um respeito, uma crítica. A gente vai ver, a gente vai mencionar, a gente vai reconhecer, a gente tem uma luta dele, tem uma pausa na independência, nem a gente vai ter uma fronteira marítima. E a gente vai dizer, eu espero que seja esse turno, a partir do outro ano, Fretlin e Sainte Norte, para que seja um bom serviço muito. Fretlin e Sainte Norte, para que seja um bom serviço muito. Se é uma força, se é uma peso, se é uma matéria, e também, se é uma crise, crise Covid, crise econômica, e agora, se é um bom. E a lorongual, o fulano julho, oitavo governo, lheu-se reunião com o seu ministro, decide exonera o presidente da Companhia Nacional do Petróleo Timor-Gueb, EP, Francisco da Costa Monteiro. Onde nomea a Fali, vice-presidente António G. Loyola de Souza. No dia semana, se nomea o presidente Fon, para o Torreira Nacional do Petróleo Não Mineral, KANPM. Onde troca o Gualdinho do Carmo da Silva, lheu-se deliberação com o seu ministro. Equipa Cobertura, GEMEN. Equipa Cobertura